hello brothers foco vovô talibã e no vídeo de hoje vou estar mostrando um glitch que no caso não é nenhum glitch é uma captura que está dando 3.000 rp a cada 20 segundos praticamente tá eu e meu amigo aqui lucas henrique que é do foco brothers e nós vamos estar mostrando como é que funciona o esquema aqui pode começar a recal chamar dan gamer rp glitch começou aqui pode pronto para jogar aqui funciona assim ó seu amigo no caso que vai estar te ajudando depois quatro rodada que você tem que fazer pegar uma uma minigand essa aqui me tem bala lá é tudo tudo matou todos os palhaços sobrou um a pelo jeito ó você vai lá e mata ele ó seu amigo está aqui paradão em que esse chapéu legal em você pegou esse chapéu aí matou o palhaço aí você vem aqui ó e pega um pé quase todos os sacos de dinheiro só deixa um vai com calma isso leva lá no posto largou aí seu amigo vai pegar que sobrou assim que ele pegar que sobrou você vai lá e mexe bala nele meteu bala nele solta minigand para correr mais rápido pegou as malas saco de dinheiro e volta pra cá pronto acabou uma rodada certo certo é colocar em quatro rodadas aperta para continuar não tem erro é muito fácil é muito fácil para ganhar rp segundo ele me disse ganha três mil rp a cada 20 segundos então você que está no level baixo você mesmo que está quase no level para pegar uma minigand para pegar um rpg essa captura aqui não tem erro pegou mirou lá no meio pode mata todo mundo solta minigand para correr um pouquinho mais rápido pega sete saquinhos já vai lá para o posto espera seu amigo pegar a hora que ele pegar cai com a bala nele cai com a bala nele vai lá pega os taquinhos todos leva de volta ali para a base é muito fácil próxima rodada vamos de novo para ficar bem frisado muito fácil daqui para subir de level quem está em level baixo igual eu nesse personagem aqui na mulher do coringa a irmã do coringa essa aqui é uma vovó toda lascada pega de novo aqui a minigun e lá no meio daquela palhaçada lá massa quase todo mundo sobrou um puta mas eu sou ruim de mira eu sou ruim de jogar um caraca sobrou quatro velho ó ainda ficou ruim de beleza solta minigun para correr melhor na areia assim do pé pegou sete vai lá pra base deu na base espera seu amigo pegar que vai estar te ajudando no glitch ele ficou parado fuzila ele fuzila ele vai lá e pega o saco de dinheiro pegou o saco de dinheiro para base de novo vamos dar o continuar a última rodada agora espera carregar né porque você sabe que tem hora que demora tem hora que vai rapidinho depende da sua conexão dan gamer rp grit quarta rodada começou pegou aqui bode todo mundo ainda ficou um palhacinho ali mas é agora que ele vai subir para falar com são pedro é meu filho vamos aparece aí cabra sobe subiu solta minigun para correr na areia porque aqui afunda o salto alto da vovó zona louca pegou já corre para lá vai para o abraço espera seu amigo pegar ali as bolsas de dinheiro para ele se juntar junto com os palhaços lá vai falar com são pedro meu filho vai lá pega tudo a grana dele dá uma pisada nele volta aqui pronto lá entrei no level 13 se brincar vou para o 16 já bom espero que tenham gostado vou deixar o link na descrição compartilhe com seus amigos nas redes sociais se gostou dá um like ficam todos com deus graças a todos 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 graças a todos